E como o Deadpool é o Jesus da Marvel, mano, o Wolverine é o Jesus da Hasbro É só você fazer uma figura perfeita desse carinha aqui, que já era, mano, vai vender igual água Mais um vídeo começando no canal, meus amigos e amigas E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, ó, sobre esse Wolverine aqui, ó, do Hugh Jackman, da Marvel Legends Este Wolverine aqui, ó, do filme Deadpool e Wolverine, que acabou de lançar um filme muito louco Assisti semana passada e, mano, perfeito, cara E este Wolverine aqui, meus amiguinhos, simplesmente já está escotado Acabou, não tem, mano, nem no site da Hasbro, que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho E nem na Amazon, aqui no Brasilzão, mano, já era, finalizou, não tem, tá escotado, cara E será que todo esse hype aqui, ó, em cima deste carinha, vale a pena? Não está meio que exagerado? A gente vai trocar ideia nesse vídeo aqui, ó Então já, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Se você, meu amiguinho, que estiver vendo esse vídeo, tiver alguma opinião igual ou diferente da minha Mandem aqui nos comentários que a gente discute e troca aquela ideia E então, meus amigos e amigas, como eu estava falando no começo do vídeo Este carinha aqui, ó, já não tem mais No site da Hasbro, no Pulse, ó, sold out, acabou Esquece, está fora dos estoques E vindo aqui pra Amazon, do Brasil, mesmíssima coisa, ó, já não tem mais Ele saiu já uma pré-venda, que acabou, mano, em um dia Saiu a segunda pré-venda e a mesma coisa, mano, acabou Eu, por sorte, tive a chance, a oportunidade de comprar um Comprei no próprio site da Amazon, paguei 300 reais Pouquinho caro, mas fazer o que, né? Eu não vou correr o risco, cara, de ficar sem essa belezinha aqui, mano Se liga nesse rosto, cara Olha, mano, a head E vamos dar uma analisada aqui, ó, nos vídeos Tesses carinha aqui, ó, que já está circulando um monte Pelo YouTube aí afora E, mano, é uma figura que está simplesmente, cara, fantástica Está muito bem feita Nem parece um Legends, cara Parece um Mini Hot Toys Está muito bonito E este Wolverine aqui, ó, na minha opinião Vai ser um dos mais legais já lançados pela Hasbro Mano, ele está muito bonito Olha só essa pose aqui, ó Se liguem só na pose do bichinho, cara Essa cabeça extra aí do Hugh Jack, mano Está simplesmente incrível, cara Está semelhança, mano Perfeita com o ator O vídeo um pouquinho mais detalhado da cabeça, mano Cara, simplesmente, cara As expressões aqui, ó, dos olhos Cansado, cara Porque para quem assistiu o filme Sabe que esse Wolverine aqui, ó É um puto da vida Acabado Aqui, ó, tem umas orelhas Está muito fiel, cara Ao filme Mano, eu pirei, cara Eu fiz esse carinha aqui Eu falei, mano Eu vou ter que comprar, mano Vou ter que entrar aí nas dívidas, cara Parcelar no cartão Mas eu tenho que ter esse carinha aqui, mano Esse aqui, ó É um dos Legends Que eu mais estou ansioso, cara Para pegar aqui Pôr minhas mãozinhas nele Fazer um box Fazer o vídeo, mano E colocar na minha prateleira E aqui tem um vídeo, mano Que o cara já pegou o bichinho na mão Já está fazendo um monte de posse, mano Olha só isso aqui Muito legal Nem parece Legends A qualidade parece que está absurdamente, cara Mas, enfim É uma action figure bonita, cara Realmente O Wolverine Um dos personagens Mais queridos aí Da rapaziada Principalmente quem coleciona figure, mano O Wolverine E como o Deadpool É o Jesus da Marvel, mano O Wolverine É o Jesus da Hasbro É só você fazer uma figure Perfeita desse carinha aqui Que já era, mano Vai vender igual água E esse carinha aqui, ó Em termos de compra De valorização Eu acho que vai ser pior Quer dizer pior? Não Melhor Do que o Wolverine Da série X-Maze 97 E esse carinha aqui Eu acho que vai valorizar, mano Absurdamente Está 300 conto aqui, ó Você está chorando Que está 300 reais, mano Certeza que esse carinha aqui, ó Se o hype se manter Que o hype está uma caída, né? Mas esse filme aqui Eu acho que vai se manter um pouquinho Até o final do ano Mano Mano Você vai encontrar ele Por 500 600 reais Fácil, mano Só repetindo A pré-venta dele Na Amazon Aqui, ó Já acabou Não tem mais Já está fora de estoque Provavelmente Eu acho que vai repor Então A gente tem mais uma chance A gente não Vocês Que eu garantia o meu, né Rapaziada Ah Aí aparece aquele símbolo Do jovem Nets Tá ligado? Babaca Pufo E também no site da Pulse Da Hasbro Lá fora dos States Também, mano Acabou Então sim, mano Eu acho que o hype, cara É justificável, mano É uma action figure Que está, mano Simplesmente Fantástica Tá bonita Tá bem legal, mano É o Wolverine, mano Não tem o que fazer, mano Esse carinha aqui tem tudo Pra valorizar Mais do que o Wolverine X-Men 97 Tem tudo pra ficar Impossível de achar, mano E você vai querer? Você vai ficar nessas ideias aí Nossa, Tiacão Tá muito caro, mano Eu não pago 300 reais No Marvel Legends Se você vai se ferrar, cara Você vai, ó Se ferrar Você vai ficar chorando depois Nossa, mas os scalpers Comparam tudo E tão levando os preços Lá nessa altura Você vai ficar chorando assim Por 300, então Lógico É caro, mano Realmente É muito caro, mano Mas, mano Se você gosta Se você coleciona, mano Vale a pena, então Fazer um esforcinho, mano E só lembrando Que ele vai chegar pra mim Se não acontecer nada, né Até lá Eu espero De verdade Que não aconteça nada Ele vai chegar pra mim No dia 25 Ou 30 De 25 a 30 De dezembro, mano Então, ó Em janeirão De 2025 Tem vídeo no canal Fazendo um box Deste Wolverine aqui, ó E você, meu amigo E minha amiga Que está vendo esse vídeo aqui Você acha que Vale a pena Comprar esse carinha aqui? Você acha que o hype, mano Vai se manter Até o lançamento Desse Legends? O que você acha? O que você acha? Dê sua opinião Comenta aqui, ó Vamos trocar uma ideia Então, ó Então é isso, meus amigos e amigas O vídeo de hoje foi esse Só pra gente comentar Fazer uma análise Trocando ideia Desse carinha aqui, ó Que na minha opinião Sim, o hype se justifica Eu comprei Garantir o meu Espero que você Que esteja vendo esse vídeo aqui, ó Também tenha comprado o seu E é isso aí, ó Mais uma vez Deixe o seu like Aqui no vídeo Se inscreva no canal E até uma próxima Tamo junto E até uma próxima E até uma próxima E até uma próxima